Canal 18, estou aqui na tenda da Cida, aqui em Mococa, e esse programa vai para toda a região. Então, eu, Jair Rodrigues, já quero desde já desejar Feliz Natal a todos e todas, essa região maravilhosa que eu amo de coração, não é papo furado não, gosto mesmo daqui e desse meu Brasil imenso. Fala aí, Cida. Dia 6 de fevereiro de 2009, eu completo 70 anos. Eu tenho 69, então já a gente está preparando um grande show com participações daqueles artistas todos que fizeram parte da minha carreira, quando eu estava iniciando, eles também, Alcione, o Martinho da Vila, o Paulinho da Viola, o Pelé. Não quero perder isso por nada. A gente vai estar num grande show lá no Ibirapuera, né? 6 de fevereiro. Isso, dia 6 de fevereiro. E a gente já vai correr. Toda, porque eu sou igarapavense, né? Eu nasci em Igarapava, Estado de São Paulo, então a gente vai filmar algumas coisas em Igarapava, filmar depois em Nova Europa, Estado de São Paulo, onde eu passei minha infância, São Carlos, né? Onde eu cantei pela primeira vez, me tornei um profissional da noite lá. E depois a gente acopla tudo. E a princípio vai ser uma produção, acho que, de um grande produtor, né? Que me acompanha já há muitos anos, que é o Manuel Barembem. E a gente está convidando, nós vamos convidar o Brito Júnior, né? Porque a Record vai entrar nesse intermeio para poder fazer todo esse trabalho junto com a gente. Lembrando até os festivais. É, mas só em, assim, coisinhas pequenas, telões, aqueles tempos de Elisa Regina, né? Tempos do Jairzinho, pequeno, que cantava comigo, a Luciana, né? E vira e mexe eu canto, né? Deixe que diga, que pense, que fale. Gravei essa música em 1964. Fez um sucesso extraordinário, né? Se tornou-se um clássico, né? Uma música simples. Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Numa época difícil, que era uma época de ditadura. E a música é ingênua? Justo, uma música ingênua e hoje essa ingenuidade tornou-se, assim, um clássico. E também da nova geração, porque essa música, na verdade, foi o primeiro rap gravado no mundo. Porque não pelo ritmo, né? Mas pela forma de falar ao invés de cantar em cima do ritmo. A gente fala, não estou fazendo nada, você também. E pegou essa moçada do mundo inteiro, né? De surpresa. Quem pensou que o rap nasceu, ou nos Estados Unidos, Europa, Japão e outros países, não nasceu aqui. Através dessa música que eu gravei em 1964. Bacana, né? Poxa, você vê... Bacana é você, né? É, você vê, você vê, né, o que Deus me deu, né, e o que Deus continua me dando. E o que Deus deu pra gente agora, pra encerrar o nosso quase Natal, é um presente que a Associação Esportiva Mocoquense está dando pra gente. Jair Rodrigues, mais uma vez em Mococa. Um super show, um super presente. Eu queria te agradecer a presença mais uma vez. Já te entrevistei lá na tua casa, em São Paulo, com você no Clube da Praça. É sempre uma honra. Se eu puder estar no teu show no dia 6 de fevereiro. Ah, gostaria. Gostaria, vai lá. Você pode gravar, pode filmar, viu? Pode ir pro meu camarim, viu? E eu queria só desejar a todos vocês, mais uma vez, um Feliz Natal. Um 2009 cheio de muita luz, muita fé, muita prosperidade, né? Principalmente paz. Muita música e falar em música. E eu tô com um novo trabalho, né? Chama-se Jair Rodrigues em branco e preto. Eu gravei há uns 5, 6 meses. Mas hoje, num disco, quando ele tem já 2 anos de lançamento, é que começa a fazer... Começa o pessoal a tomar conhecimento. E hoje é o Jair Rodrigues em branco e preto? Hoje é o Jair Rodrigues em branco e preto e de todas as cores. Hoje é o Jair Rodrigues em branco e preto 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 e Boa noite.